Música Reinaldo Lobo, Leandro Amorim e Júlio Ferrari Esse é Reinaldo Lobo, voltando com o experiente Rodrigo Ramos Vasco adianta seus jogadores, o cano está cercando ali Música De novo, Fontanes Magno, a devolução, Marco Júnior do cruzamento, não chega no cano Marco Júnior obriga, pede o pênalti, segue o lance, Reinaldo Lobo manda para frente Vinte e nove, Pikachu para o alto Na direção do Tales Magno, tirando de cabeça Reinaldo Lobo Rafael Carioca Max Carrasco Toque de cabeça do Reinaldo Lobo Música 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 Pikachu pede um cruzamento, tem cruzamento na direção do cano Ganha no alto, Reinaldo Lobo Música 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 Música